Como jogar aqui os jogos Saints Row online? Bom, se você quer jogar online você tem que vir aqui em campanha cooperativa, porque dá para você jogar aí com amigo, você clica então aqui e aí você pode ser aqui o anfitrião, você vai criar um novo jogo, você também pode hospedar um jogo salvo aí, então você pode continuar de onde você parou, você também pode entrar aqui na sala de um amigo ou você pode também clicar em encontrar partida e aí você pode carregar aqui um jogo seu, tá? Bom, então eu recomendo aqui que se você for jogar pela primeira vez, você seja aqui o anfitrião do novo jogo, você pode colocar aqui somente amigos, somente convidados, aberto a todos, você deixa do jeito que você quer, fogo amigo, recomendo que você deixe desligado para você não acertar tirando o seu amigo aí, isso aqui eu não mexo em nada, tá? Isso aqui também eu não mexo em nada e aí você clica aqui em seu anfitrião do novo jogo, aqui você pode escolher aqui é o desafio, você vai escolher aqui o que que você quer ser aí, basicamente eu sempre escolho aqui sensei, mas não é nada que vai mudar grandes coisas, o jogo vai começar então é a carregar, tá? E aí aqui você vai clicar em convidar seu parceiro e aí você clica aqui ó, para chamar ele, claro que ele tem que tá online no momento e aí ele vai aceitar lá e aí vocês vão entrar e o jogo vai começar, beleza? E vocês vão conseguir se ver o tempo todo ali dentro do jogo, porque como eu disse, é um jogo que dá para jogar cooperativo, fazer as missões da história principal em dois aí, tá? Então é isso, se eu tirei sua dúvida deixa o like, se inscreve aí e até mais.